Eu a vejo todo dia Muita ironia para a escola trabalhar Louco de amor em seu rastro Vaga a lume atrás do astro Atrás dela eu tomo trem E no terem das professoras Em que outras vão sedutoras Eu não vejo mais ninguém Esta operária divina Que lá no subúrbio ensina As criancinhas além Naturalmente condena A minha vida serena O meu modo de viver Condena porque não sabe Que toda culpa lhe cabe Eu viver ao Deus dará Menino querendo ser Para com ela aprender Novamente o pé a bar Em que horas... Uma lume through a bar E um sonido... Esta operária divina Que lá no sul ensina As ciancinhas além Naturalmente condena A minha vida serena O meu modo de viver Condena porque não sabe Que toda culpa lhe cabe Eu viver ao Deus dará Menino querendo ser Para com ela aprender Novamente o Beapa Música 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 Música